Cumprimentar o primeiro secretário desta casa, vereador Vinícius Gomes, cumprimentar a vereadora Nina, que é a coluna desta casa, é quem comanda, certamente, vereador, presidente, é quem manda. Na verdade, as mulheres é quem está comandando. Então, dizer que é a minoria na política, pode ser até minoria na política, em números, mas em capacidade, inteligência, em condição de administrar, de gerir, ela faz muito bem. Então, vereadora, parabéns, vossa excelência, nesta casa. E antes de cumprimentar os demais vereadores, pena que ela teve que se ausentar, a ex-vereadora Geraldinha, né, que estava aqui e dizia, não deixe as portas se fecharem para Galeiro e para Júnior, mas o problema, vereadora, é que toda vez que eu fecho, ele vai lá e mete o pé e abre. Entendeu? Eu já tentei algumas vezes, mas não consigo. Então, só para dizer para a senhora que as portas lá para eles estão sempre abertas. Não existe fechadura. Aliás, não existe porta. Essa que é a verdade. E aí, quero cumprimentar também o vereador Francisco Alexandre, vereador Carlos José, esse bravo, esse combatente, soldado, né, e o guardou-te para você e dizer da alegria em poder reencontrá-lo, da satisfação muito grande. Ao suplente vereador Rogério Tassetamento, que também a gente teve aqui, ao seu Geraldo, que é vereador em Igaraci e presidente da colônia lá em Itaporanga, que vem prestigiar também o nosso amigo Júnior. Enfim, dizer, prefeito, que Júnior, prefeito Zé de Pedrinho, Júnior é uma pessoa em que eu tive a grata satisfação de conhecer, prefeito Deuzinho. No ano de 2012, 2013, mais precisamente 2013, em que passamos a trabalhar juntos, mas antes nos conhecemos. E o ministro Marcelo Crivella nos deu a oportunidade, vereador Samuel, de indicar o superintendente. Naquele momento, estávamos na escolha de nomes, colocamos o nome de Juscelino, colocamos o nome de seu xará, Samuel, que chegou a assumir, Samuel Lemos, a superintendência da pesca na Paraíba, e Júnior começou a trabalhar na superintendência, prefeito. Dali em diante, depois ele assumiu o lugar de Samuel. Assumindo o lugar de Samuel, tive a insatisfação de receber uma ligação do líder dos republicanos, na época PRD, Cana é Verde, dizendo que tinha um conflito e que precisava resolver esse conflito. pediu que eu fizesse uma escolha, vereador Jader. E já quero agradecer a vossa excelência por dar todo o apoio ali em Nazarezinho e a seu Otônio, presidente da colônia ali de Nazarezinho, a todos os pescadores daquela cidade, e me colocar à sua disposição para contribuir com o seu mandato e com a pesca de Nazarezinho. em que abriria um cargo em Brasília para Júnior. E ficou aquele dilema, ora, mas ele já está fazendo aqui na Paraíba. O que Júnior vai fazer em Brasília? E nós não tínhamos outra opção se não fazer com que Júnior fosse para Brasília e colocaram o Júnior lá no cargo em Brasília e achando que ele seria mais um ou ele iria para Brasília para ganhar um salário que era muito menor do que o daqui e com as despesas altíssimas que tinha em Brasília. vereador Dionísio, meu parente, já que é bom e somos boas, achando que iria ofuscar, mas ninguém pode impedir que a luz ela possa brilhar. e Júnior em Brasília chegou com esse desprendimento que é dele. Júnior, você tem disposição, tem coragem para ir? E ele foi. De logo, ele ali começou a fazer, criar relações, amizades e daqui a pouco Júnior já estava trazendo novas ideias. Deputado, nós temos o Pronatec, nós temos o Brasil alfabetizado, presidente Walter Xavier, temos o Brasil alfabetizado, nós temos aqui cestas básicas que estão sendo distribuídas para o Brasil, quase todo o Brasil e a Paraíba está de fora. E começamos a trabalhar, foram quase 10 mil cestas básicas naquele momento distribuídas para os pescadores e aqui Marisópolis foram das primeiras a receber. Começou o Pronatec no Brasil inteiro, foi o estado que mais teve curso do Pronatec foi a Paraíba. Não é proporcionalmente não, presidente. Numericamente. Do Brasil inteiro, do Nordeste nem se fala. Nós temos aí, passou Bahia, Fortaleza, Pernambuco, estados muito maiores que o nosso. isso pela sua capacidade, pela sua, não só capacidade intelectual, mas a sua condição de relação, de amizade, no Ministério da Agricultura, no Ministério da Educação. e a Paraíba foi desenvolver esse projeto. E aqui Marisópolis da mesma forma. Nunca, nem imaginável, eu acredito, nunca passou pela cabeça dele de ter um mandato. Porque para se fazer, para se construir ou se fazer, não precisa de mandato. Precisa de boa vontade e de espreendimento. E foi isso que Júnior, ele fez. Ele pôde construir isso em Brasil. Tanto é que eu fiquei sem mandato. Mas Júnior continuou fazendo o trabalho que ele estava realizando. E Marisópolis ganha um filho, mas aquele filho que tem a responsabilidade, uma responsabilidade muito grande de poder construir junto com os filhos dessa terra dias melhores. E eu acredito, Júnior, que você tem essa condição, tem essa capacidade. Você já era para estar formado há muito tempo, mas trancou por várias vezes um sonho que você tinha e um sonho dos seus pais que era de ver o formado, de ver o advogado, bacharel em direito. E trancou para que pudesse construir algo muito maior o amor pela pesca, o amor pelos pescadores. Talvez você não tenha dificuldade de ter os seus pais como eu não tive a dificuldade que tive os meus avós de ficar na beira do açude, não é o meu caso do meu avô que era pescador do mar. E o sacrifício que teve de criar nove filhos de dois netos que ainda teve que me criar e a minha irmã. E como disse aqui galego, não passou fome, mas passou necessidade. Não passei fome, mas passei necessidade. Porque o pescador não passa fome não, galera. Na hora que dá o apeto ele vai lá e joga uma tarrafa no açude, joga uma tarrafa na beira do mar, pega lá uma tarinha, faz uma falofa com água, corta um estomato, come e está resolvido não só o problema dele como o problema da família. Eu sei que é isso porque eu já tive que comer justamente assim. Que vai no mangue, bota o pé no mangue, pega lá uns caranguejos, vai ali na beira do lago, pega almoxiri, cozinha e mata fome. Essa foi a minha infância e a infância de muitos. Como disse aqui Samuel, se não é pescador, se não foi Samuel, me recorda, se não é pescador, mas é médico de um pescador, sobrinho de um pescador, sempre tem. E, Júnior, você, eu tive a grata satisfação de dizer que eu, não fui eu que lhe ajudei, você que me ajudou e continua e me ajudando e eu não poderia deixar de participar desse momento de estar aqui ao seu lado para poder lhe homenagear, lhe dar os parabéns e dizer que Marisola ganha todo o mundo. Parabéns para você, parabéns a essa casa que lhe proporcionou essa grande honraria, essa grande honra de dizer que você é cidadão marisopolense e continue sendo essa figura que você é, essa pessoa que você é desprendida para ajudar o próximo. Muito obrigado. 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 Obrigado.